Hoje quero compartilhar com vocês a minha experiência e a minha felicidade em adquirir esse produto que fará parte do meu EDC. Isso daqui é um relógio da marca Cássio, o modelo eu vou deixar aqui na referência para vocês. É um Illuminator W218H, comprado no Mercado Livre, entrega full, dispensa comentários. Não sou patrocinado, mas temos sempre que ressaltar quando o trabalho é bem feito. Chegou rápido, bem embalado, produto original. Meu primeiro relógio dessa marca, meu primeiro relógio original. Estou muito feliz com essa compra. Paguei nesse produto, para quem estiver interessado, em torno de R$150, porém eu tive um cupom de desconto e ele custou para mim R$130. O valor médio dele varia de R$130 até R$180. Não é o G-Shock, mas é um relógio de renome e de muita paridade. Vou retirar da embalagem para dar continuidade e mostrar para vocês. Falando sobre a construção de sua embalagem, é de papelão, porém possui aqui um sistema imantado. E abrindo, já podemos ver os itens que acompanha o relógio. Aqui de cara temos sua etiqueta com o relógio dentro de um saquinho. Vamos deixar aqui de lado. Aqui temos o manual de instruções, certificado de garantia e por fim, uma pequena almofada, que provavelmente você pode utilizar para expor o seu relógio. Aqui na etiqueta temos o modelo W218H, dígito 1AV-DF. O maquinário dele é o 3224. E aqui está o produto. Um relógio da marca Cássio, modelo Illuminator. Vou retirar da embalagem para mostrar mais detalhes para vocês. Como vocês podem notar, vem uma película bem fina de proteção aí da sua tela, do seu bezel. Na parte de trás temos as escritas da marca da Cássio, o fundo em metal com seus respectivos parafusos. Vou retirar essa película para melhor apresentação. Agora sim, já removido sua película, podemos ver mais detalhes desse lindo relógio. Sua pulseira toda é um material de ótima qualidade de borracha, porém, aqui temos a fivela em plástico. Seria melhor se fosse em metal. Porém, é um material de boa construção, com um ótimo custo-benefício. Um custo baixo, às vezes necessita alguma redução em sua construção. E nesse caso, nessa fivela aqui, temos essa redução de custo. Coloquei ele em meu pulso para vocês poderem visualizar melhor como ele fica. Vocês podem notar que em seus botões temos as marcações. No primeiro botão superior esquerdo temos Start Stop. No botão inferior esquerdo temos Mode. E no canto direito inferior temos o botão Light. Ou seja, ele conta aí com uma luz. Nesse vídeo apenas faremos o unboxing em primeiras impressões. Neste momento falamos sobre as primeiras impressões. Porém, ele possui algumas funções, como hora, data, como dia, mês e ano. Luz. Temos uma luz ao pressionar um dos botões. Ele tem uma luz ambar. Alarme e cronômetro. Possui resistência à água de até 50 metros. E em resumo é isso, pessoal. Produto de qualidade original. Ótimo custo-benefício. Leve, bonito, resistente e muito útil. Nos próximos vídeos a respeito desse relógio, eu trarei para vocês aí suas funções e como fazer o acerto de horário. Ok? E por hoje vamos ficando por aqui. Conto com o seu apoio. Curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Abraços, até mais.